Fala galera, começando mais um vídeo aqui do quadro Extra Extra 13 Pessoas Enganadas. Vocês pediram e eu voltei, e hoje para apresentar mais um vídeo sobre uma briga entre o elenco de Chaves. E no penúltimo vídeo desse quadro, a gente falou sobre a treta entre o Carlos Villagran, o Kiko, e o Che Espirito, o Chaves. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui no card e vai lá assistir, tá bom? E como todos sabem, né, brigas, acusações, xingamentos, insultos, é o que não falta entre o elenco de Chaves, né, quase um Casos de Família da Vila. E muita gente nos comentários pediu para a gente falar sobre a briga entre o Che Espirito e a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Infelizmente, os dois não tiveram um bom relacionamento aí por trás das câmeras, principalmente após o final das gravações das séries, em 1995. Então, já se prepara aí no sofá, porque a gente vai contar tudo para vocês. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Bom, antes de começar, eu preciso explicar para vocês sobre a primeira saída da Maria Antonieta de las Neves do elenco, que ocorreu lá em 73. Algumas pessoas dizem que ela saiu do seriado porque ela estava grávida, e outras pessoas dizem que ela saiu porque ela foi apresentar um programa em outra emissora. Mas, qual que é a verdade, afinal? As duas coisas. A Maria Antonieta ficou grávida bem no começo de 73. Ela chega a aparecer com a barriga bem grande já nos últimos meses de gestação, no episódio Caçando Insetos, de 73. E no roteiro do episódio, a explicação para ela estar com essa barrigona aí é porque ela tinha comido vários pedaços de bolo feitos pela dona Clotilde. Mas, na verdade, ela já estava com oito meses de gestação e prestes a dar à luz ao seu filho Gabriel. E a Maria Antonieta chegou a mencionar que parecia que o bebê sabia que estava sendo gravado, porque assim que o diretor dava ok para iniciar as gravações, o Gabriel se mexia muito dentro da barriga dela. E essa história toda foi contada pela própria Maria Antonieta em sua autobiografia, que se chama Era Uma Vez Uma Garota na Vila, lançada em 2015 e que, infelizmente, não tem uma versão em português. Na ordem de exibição original do Chaves, lá no México, o último episódio em que a Chiquinha aparece é o A Bandinha. E dá pra ver que a Chiquinha aparece com um vestido bem mais largo ali do que o normal, pra disfarçar a barriga da gravidez. E esse também foi o último episódio em que a Maria Antonieta faz a narração de abertura do programa. E o aniversário aí do Gabriel, do filho da Chiquinha, tá chegando, né? Porque ele nasceu em 30 de setembro de 73 e logo em seguida a Maria Antonieta recebeu uma proposta da TV Azteca, uma emissora concorrente da Televisa lá no México. Ela ia receber cinco vezes mais do que ela ganhava pra apresentar um programa chamado Pampa Pipitin. E o que ela fez? Aceitou, lógico. E lá nessa mesma autobiografia da Maria Antonieta, ela conta que fez um jantar ali de despedida pro elenco de Chaves lá na casa dela. E que o Chespirito, apesar de lamentar muito a decisão dela de sair do programa, disse que entendia e que ela podia voltar ao Chaves a hora que ela quisesse. E com a saída da Chiquinha do elenco, o Chespirito criou novos personagens, a Pops, o Inhonho e a Malisha. E os dois primeiros, né? A Pops e o Inhonho deram muito certo, afinal eles ficaram até os últimos episódios de Chaves já na década de 90. Por outro lado, a Malisha não deu tão certo assim, né? Afinal, ela durou só três episódios. Olá, Kiko! Ui, Malu! Você veio visitar a gente? Não vim visitar ninguém. Estou morando aqui na vila. Mas e o tal programa Pampa Pipilzin? O que aconteceu? Infelizmente, na internet não tem nenhum registro do programa em vídeo, só tem fotos. O programa foi exibido na TV Azteca durante todo o ano de 74. Ele durava três horas e era apresentado pela Maria Antonieta e pelo ator Julio Lucena. Alguns relatos dizem que a Maria Antonieta, depois de algumas edições do Pampa Pipilzin, não estava muito satisfeita com a produção e a direção do programa. Como a TV Azteca era estatal, ou seja, dependente do governo mexicano, eles queriam que os apresentadores passassem várias informações culturais e históricas ali durante o programa, o que acabou incomodando muito a Maria Antonieta, que queria que o programa tivesse um lado mais divertido e mais leve. Então, após um encontro com o Chespirito, a Maria Antonieta recebeu um convite para voltar ao elenco de Chaves e aceitou. A Chiquinha retorna ao programa no início da temporada de 75, no clássico episódio Chiquinha, o Terror do Curtiço. E após essa volta ao elenco, a Maria Antonieta permaneceu ali nas séries do Chespirito até o final das gravações, em 95. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Por que a Maria Antonieta e o Chespirito brigaram tanto depois disso? E a resposta é relacionada aos direitos autorais da personagem Chiquinha. É uma briga ali bem parecida com a do Chespirito e do Carlos Villagran. A Maria Antonieta de Las Nieves diz que os direitos da Chiquinha são dela e o Chespirito dizia que os direitos eram dele. E hoje, setembro aqui de 2020, enquanto eu estou gravando esse vídeo, os direitos da Chiquinha pertencem à Maria Antonieta de Las Nieves. Mas não foi muito fácil pra ela conseguir esses direitos, não. E eu já vou te explicar por quê. Pela lei mexicana, os direitos autorais de obras audiovisuais têm que ser renovados a cada cinco anos. Se tu tens um personagem e o registras, tens cada cinco anos de volver a registrar. E eles não registraram durante 15 anos. O que a Maria Antonieta quis dizer é que os representantes ali do Chespirito não renovaram esses direitos da personagem Chiquinha por 15 anos. E aí ela aproveitou essa brecha aí na lei, foi lá em 1995 e registrou a Chiquinha em seu nome. Porém, os advogados do Chespirito só foram descobrir isso em 2000. E foi o Roberto Gomes Fernandes quem conduziu ali toda essa investigação, porque foi nesse ano que ele passou a cuidar de toda a obra ali do Chespirito. Quando eu começo a tomar as coisas do meu pai em 2000, e aí é onde me dou conta que o personagem de Maria Antonieta não nos o otorgam porque ela estava dada a Maria Antonieta Gomes Rodrigues, que é o seu real nome. E aí é onde nos enteramos. E a partir daí foi só bagunça, né? Foi advogado processando um, outro advogado recorrendo, outro processando outro. Aquela beleza que a gente conhece, né? E muita gente pode pensar que a Maria Antonieta não teve uma atitude muito legal, assim, de ir lá registrar personagens sem avisar ninguém. Mas ela tem uma explicação pra isso. Nós levávamos 24 anos de fazer o Chavo. E depois passou um mês e não gravamos o Chavo. E passou outro mês e não gravamos o Chavo. E lhe perguntou a Chespirito, que passou? Quando vamos a voltar a fazer o Chavo? E ele disse, nunca. O Chavo já se acabou. Nunca houve uma explicação. E lhe disse, bueno, E após o fim das gravações de Chaves, em 92, a Maria Antonieta teve uma promessa lá da direção da Televisa que ela teria um programa solo, que se chamaria Aqui Está La Chilindrina. Porém, foi só uma promessa mesmo, porque o programa nunca foi ao ar. E além de toda essa confusão, a Maria Antonieta sempre afirmou que a Chiquinha foi uma criação dela. Em uma entrevista ao programa do Gugu, na TV Record, em 2017, e a gente não pode pôr essa entrevista aqui, senão o YouTube vai bloquear, a Maria Antonieta disse que foi ela quem criou toda a caracterização da personagem. Ou seja, os óculos, os cabelos presos, as pintinhas no rosto. E ela ainda disse que foi a sua mãe quem costurou os primeiros vestidos da Chiquinha. E ela ainda finalizou, dizendo que o Chespirito só colocou o nome na Chiquinha e nada mais. Mas aí, os advogados do Chespirito tinham uma outra versão. E mesmo apresentando esse tal documento, os advogados do Chespirito não conseguiram ganhar a briga no tribunal, que acabou dando vitória para a Maria Antonieta. Porém, a atriz disse que mesmo sendo a dona dos direitos da Chiquinha, sempre iria autorizar o Chespirito usar a personagem nas suas criações futuras. Para isso, bastaria somente que o Chespirito pedisse permissão a ela. É absurdo. Como eu lhe vou pedir permissão para fazer algo que... ou para usar algo que é meu totalmente, não? Ela é a que me devia pedir. Não é que me dê permissão, porque ela só lhe deu. Por exemplo, ela não tem permissão. Me devia dar uma desculpa. É o que eu devia fazer. E por essa resposta aí do Chespirito, é claro que nunca rolou uma tentativa de aproximação entre os dois, né? E por esse motivo, a Chiquinha não aparece em nenhum produto oficial da série, ou seja, produtos oficiais licenciados pelo grupo Chespirito. Em 2010, e de novo lá em 2014, o McDonald's dava bonecos de chaves como brinde no McLanche Feliz. E nada da Chiquinha aparecer. Em 2019, foi a vez do Bob's criar a mesma estratégia de marketing distribuindo bonecos de chaves. E cadê a Chiquinha? Nada dela aparecer de novo. Mas o maior exemplo da ausência da Chiquinha no universo Chespirito é sem dúvida nenhuma do desenho animado. Nas sete temporadas do desenho que foram exibidas entre 2006 e 2014, a Chiquinha não aparece em nenhum dos 135 episódios. Lá em 2006, na época do lançamento, a Maria Antonieta chegou a reclamar que ela foi excluída do desenho. Por outro lado, o Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chespirito e um dos produtores ali do desenho, disse que foi a própria Maria Antonieta que não quis participar do desenho, afinal ela deu aquele golpe lá no Chespirito em 1995. E mesmo após o falecimento do Chespirito em 2014, a briga da Maria Antonieta continuou, dessa vez com o filho do Chespirito, o Roberto Gomes Fernandes. Então, tudo o que eu sofrido esses últimos anos, acho que foi por causa dele. Mas, por suposto, se ele quer, ele tem meu telefone, ele sabe onde vivo, que vá, que me busque e falaremos. Eu não estou cerrada a nada. O único feio que trago aqui, aqui enterrado, é que não me deixaram falar com ele antes de que ele faleciera. Brigas à parte, a Maria Antonieta continua se apresentando como Chiquinha e o grupo Chespirito não pode utilizar a personagem sem autorização dela. Isso influencia até mesmo a possível e tão esperada volta de Chaves à televisão mundial, já que o contrato entre a Televisa e o grupo Chespirito se encerrou agora em julho de 2020. E como a gente já explicou nesse vídeo que está aqui no card, a Maria Antonieta disse que precisará ser consultada e também dar a sua autorização para que as séries voltem ao ar. Afinal, a Chiquinha participaria de grande parte dos episódios. E por aqui a gente faz o quê? A gente continua torcendo, né? E torcendo para que tudo se resolva, para que a Maria Antonieta, o grupo Chespirito, Televisa, todo mundo entre num acordo aí para que as séries voltem o mais rápido possível à televisão e aos serviços de streaming. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações também porque toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo às 7 horas da noite. E aproveita também e deixa aqui nos comentários alguma sugestão de um tema aí jornalístico, investigativo para a gente trazer aqui no nosso quadro Extra Extra 13 Pessoas Enganadas. E eu volto a qualquer momento com mais fofalhas da Gentoca do universo Chespirito. Até a próxima!